Olha isso aqui, olha lá, olha lá, acabou de cair um ceratossauro, ele tá bem aqui ó, todo destrupefado aqui Eita nossa, o outro ceratossauro ainda tá aqui Bom, o que eu ia dizer, além de ser interrompido por esse ceratossauro aqui em cima Ih, eu não sei se ele vai voltar aqui, ah não galera, vocês podem ver até que tem umas pegadas aqui ó Olha essas pegadas, eu já vou dizer o que aconteceu Só deixa eu me esconder, que eu acho que eles não me viram Opa, ali tá ele ó Nossa véi, deixa eu me esconder aqui O perigo e o caos Olha, tá lendo pro amigo dele É que tipo, um tava perseguindo o outro, eu não sei se eles estavam se atacando ou sei lá E aí o cara acabou resbalando e caiu ali ó Aí o outro desceu, comeu a carcaça e saiu correndo E agora tá voltando aqui de novo Bem louco Ó, tá indo ali ó Eu acho que ele vai comer de novo a carcaça do amigo dele É, ela voltou Mandou ali uns grunhidos E deitou Ah não galera, eu achei que ele até ia embora Depois que ele desceu Mas acabou voltando Eu vou entrar aqui na minha toquinha Pronto, perfeito Aí ó, infelizmente ainda não temos banheiro Mas Pelo menos é o lugar mais seguro aqui Muito bom Será que ele tá aqui em cima? Eu tô escutando o passo véi Eu acho que ele me viu quando eu entrei na toca Ó Tá muito baixinho Eu acho que eu vou sair aqui Aí é muito perigoso Eu tô ficando com sede já Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar um pouco Como eu não tô com fome nem com sede Vou deitar aqui Aí, me vou aguardar um pouquinho Talvez ele saia de lá Então vou ficar aqui de boa Na moralzinha Tudo mal está solta Beleza Eu já tô ficando com fome agora Pelo menos um pouquinho E a sede já tá descendo Como vocês podem ver Já tá na hora eu acho Da gente subir ali E Bom Pelo menos eu não tô escutando mais nada Vamos sair bem na manha agora Olhando em volta Tá, ele não tá aqui Beleza Mas a carcaça tá ali ainda Preciso de ajuda Tá, o humilhante se foi Vamos tomar uma aguinha aqui agora Aí Só pra ficar de boa Terminei de tomar aqui Vamos lá Vamos voltar agora Vamos ali Nossa, ele ali Ih, me ameaçou Ah não Nossa, ele voou, cara Apareceu Ah, quebrou a perna Quebradinha, ó Ó Ó, ó, ó Seratinho Quebrou a perninha Ele tava ali no silêncio Ali em cima Atrás da árvore Vamos voltar agora pra toquinha Não, não, não Melhor não Se eu voltar pra toca Ele pode ficar na frente da minha toquinha Me esperando No caso Ah, vou ter que destruir a minha casa Por que ele quis me caçar, véi? Vou destruir minha casa Pronto, destruí ela Ok Vambora agora Valeu, falou Pode ficar aí, Serato Nem quero mais Não quero mais tua amizade Vambora Vamos vazar O bom é que pelo menos Ele não tava na frente da nossa toca Se ele tivesse na frente da nossa toca Nos esperando Aí babal pra gente Porque era só uma mordida Que ele ia precisar É claro Mas agora Felizmente estamos livres Se bem que eu acho que ele nem queria Me caçar mesmo de fato Porque se ele quisesse Seria mó fácil me pegar Eu acho que ele não queria Queria mais zoar mesmo Mas acabou quebrando a perna E já tinha carcaça, né? Pra que ele queria me pegar Faz nem sentido Mas tudo bem Muito nessa vida Não faz sentido Vamos indo aqui Me afastar o máximo possível O bom é que eu tô Bem descansadão Então dá pra percorrer Um longo caminho aqui Correndo Tranquilamente Sem se preocupar Deixa eu olhar pra trás Pra ver se ele tá seguindo Não, não tá seguindo Que seria impossível mesmo Já que ele tá com a perna quebrada Mas só pra garantir, né, galera? Só pra garantir Vamos correr Nem sei pra onde eu tô indo Tô correndo avulso mesmo Onde é que eu tô? Tá, vamos mais na manhã agora Tá, deixa eu ver A gente pode ir pra lá E pra lá Eu vou utilizar o meu faro, na verdade Vamos ver Vai farinho Funciona Funciona Eu vou tentar procurar um pouco de comida Tá, mas não tem nenhuma comida aqui Ah, tem lá pra trás Ah, mas eu não tô com tanta fome Na verdade nem tô com fome, eu acho Então vamos continuar Nossa migraçãozinha aqui Em busca de um lugar Pra gente ficar Vambora Olhando sempre em volta, né, claro Eu encontrei aqui um alossauro Tá na beira do precipício aqui Olha ele Que lugar bonito Ele tá olhando pro nada ali, ó Ih, rapaz Será que ele vai pular? Não Continua sua migração Só escutei uns barulhos assim De alossauro De longe Fui ver o que que era Se era um filhote ou não Mas pelo visto É um adultão Pelo menos eu acho que é E... Vou dar uns gritos aqui, ó Nem devia, né Mas só pra ver se tem algum drill em volta Que eu duvido muito Olha lá, véio Saiu um... Um sucumimo Do meio da floresta Vai pegar o cara Ih, mordeu Ih, tá indo atrás Ih, vai pegar Caraca, tá tomando mordida Ih, tá vindo na minha direção Ô, 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 ô Mas o que é isso? Calma Ainda bem que eu sou rapidinho Aí, pronto Desviei Olha o sucumimo Tentando caçar o cara Tudo bem, né Vamos pro outro lado aqui Valeu, falou Vou embora Vou seguir aqui Migrando Procurando Um local perfeito Pra mim Aqui, obviamente Não é o local perfeito Vamos continuar correndo Em busca aqui De um laguinho Eu acho Que pelo menos Sem alguma comida em volta Já seria o suficiente Pra nós É Pode ser na real Até esse córrego aqui De repente Se tiver comida Ah, eu tô vendo ali, ó Tudo bem que tinha um alossauro E o sucumimo O sucumimo Deve ter vindo daqui Na verdade Mas parece ser um local legal Fazer o seguinte Vou armar minha toquinha aqui Bem aqui no meio Aqui Pronto Aí, ó Muito bem Eu espero que não seja Um lugar de passagem De carnívoros Eu acho que não Só deu, né O azar De dar de cara ali Com o sucumimo e o alo Por enquanto Tá tudo tranquilo Tô com muita fome, sério Ó Caraca, vem Ah, não Brincadeira Não, não é possível Foi por aqui Ó Ali, ó Acho que eu tô vendo ele Olá Ó Tô vendo Bem entre as árvores Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou dar um pulo Será que ele tá me vendo também? Ó, tá dando um grito Ele tá dançando parece Não sei Ó, pulou Tá me vendo, velho Caraca Deixa eu encontrar ele Bora, 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 bora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, não, galera Sério, eu tô emocionado aqui Na moral, tô emocionado Meu coração até Tá palpitando aqui Mais rapidamente Mandar amizade E aí? Caraca, o trilhozinho Ah, ele tem uma toquinha Na verdade, eu não sei se é fêmea ou macho Eu acho que é uma fêmea Tudo que parece É o estilo da mulher Caraca, tem uma toquinha aqui Na entrada da toquinha Já tô invadindo, né É a nossa toca agora É a nossa Aí, deitei Aí, ó Caraca, o Drill, ele tava morando aqui em volta Nossa E eu fiz minha casa lá embaixo ainda O pior é que, tipo, eu ainda preciso tomar água e comer Então vou fazer o seguinte Vou fazer umas dancinhas loucas aqui pra esse Drill Só esperar ele sair Vou dar um grito aqui Vamos ver se ele vai sair Sai daí, Drill Aí, saiu Mandar aqui uns códigos morse pra ele E vamos correr agora e tomar água Eu espero que ele me persiga É óbvio que ele vai perseguir Porque, tipo, não tem outros Drill aqui Não tem tanto Drill na ilha Então ele vai querer ficar junto com nós Só vou descer pra tomar água Aí depois eu vou comer aquela planta ali Na frente da nossa casa Que eu nem sei mais onde ela tá Eu acho que tá perto daquela pedra ali Mas você tem certeza disso? Tá, mas tava por aqui, ó A minha toquinha Deixa eu ver Peraí, o Drill tá fazendo o quê? Ah, tá comendo ali Ok Beleza Minha toquinha Aqui tá ela, ó Beleza, perfeito Tá num lugar muito bonito Ó, chegou outro Drill aqui Se esticando Aqui é minha casa Tudo bem, agora é nossa, né No caso Mandou ameaça? Mandou ameaça pra quem? Deu Sai Ó, fez um ninho Botei comidinha Vamos agora ir pra cá Comer E já era Caraca, velho Botou um ninho ali, ó Só vou me alimentar um pouquinho Porque eu tô precisando Porque, tipo Só de colocar Só de colocar ali a comida Eu já fiquei totalmente zerado Então eu preciso me alimentar um pouquinho mais Aí pronto Olha só, é uma fêmea Agora a gente sabe que é uma fêmea Glória Bom, galera Já se passou um pequeno tempinho Já até tá ficando de noite agora A nossa fêmea Ela tá ali em cima do ninho Se aconchegando Eu tô aqui na frente da toca Na verdade Quase dentro Total da toca aqui Tô bem de boa Por enquanto Também não passou nenhum carnívoro Que é uma coisa muito boa Só aqueles dois Que os dois sucumimo não, né Aqueles dois carnívoros Que é o sucumimo E o alossauro Que passaram aquela hora lá Que a gente tava correndo Depois Não apareceu mais nada Tá bem calmo Super tranquilo Uma coisa muito boa Porque daí, tipo Não tem ameaça pra gente, né A nossa fêmea Ela pode Criar Os seus filhotes Em paz e tranquilidade Coisa muito boa Mas bom A gente vai ficando por aqui Então Valeu a todos Muito obrigado Não esquece de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E tchau Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí